E aí galera, vou compartilhar com vocês mais uma modificação de mapa, agora o prédio União Depósito ou Depósito da União, é este prédio logo a frente aqui, mais escurinho, deixa eu mostrar para vocês aqui esse preto aí, então eu já estou demonstrando a noite para vocês verem que ele tem a iluminação perfeita essa aqui é a V4, a última versão do prédio que foi adaptada aqui ao centro de Los Santos de San Andreas uma adaptação, e olha lá, de cima a baixo, ele acende as janelas à noite, as luzes à noite e ficou perfeitamente encaixada aqui no mapa, é uma adaptação, você vê que ela conseguiu adaptar a Michelle Works no quarteirão certinho, tá, então vou até alterar aqui, ó, o horário aqui para colocar de dia para vocês verem, ó, olha aí a cor, né, é azulado o bicho, ó, e ó, lá embaixo na texturização aqui, ó o máximo que ela conseguiu encaixar para não atrapalhar a rua, ó, sai só um pouquinho mais é o tamanho do prédio que ela conseguiu encaixar aqui no mapa, tá, tá montada aqui, uma adaptação, dá a volta nesse quarteirão todinho e aqui seria a frente desse prédio, o hall, né, ó, união depositório, depositório, união então tá aqui, ó, o prédio totalmente adaptado aqui, tá, as árvores é tudo original porque você vai adicionar o prédio através da pasta do mod loader, ou da pasta mod loader para poder estar carregando o prédio, ó, tá ele vai ficar bonito aí no seu cenário, vai dar um ar novo ao seu cenário, ok quando vocês instalarem olha aqui, ó, você pode estar subindo da mesma forma que eu subi, né pode ter uma árvore ou outra que é do cenário original de San Andras e tomem cuidado caso você já tenha algum prédio, tipo o Banco Maze ou o Banco, ou os prédios FBI, não sei o que que altera dois de uma vez por aqui, tá que ficam por aqui, para não dar conflito um com o outro, tá quando vocês forem testar, desative qualquer outro tipo de modificação de GTA 5 e testem para ver se vocês gostam ou não, tá aí vocês mantêm ou não, ó porque aqui tá, tá legal, ó a vegetação aqui, tudo, ó tá bem adaptada aqui para vocês poderem estar adicionando aí o mapa de vocês, quem estiver montando aí vários objetos de GTA 5 no mapa de San Andras, ó aqui tá uma opção muito boa olha aí, ó aqui seria a entrada, né mas não tá disponível, então tá aí beleza, então galera link de download na descrição do vídeo aí embaixo, tá, para vocês poderem estar fazendo o download direto no GTA Inside e lembrando para tomar cuidado com outros mapas que você já tem que alterem aqui esses prédios aqui que nem aquele, por exemplo, prédio Maze lá tem várias versões do prédio do Banco Maze por exemplo, tá e fora entre outros prédios que vocês estejam utilizando aí, ok vamos ver de longe aqui, ó o prédio, ó e é isso aí, ó e é isso aí, ó olha aí como é bonitão olha aí, ó beleza, então galera então, fui e aí e aí